Queridos, muitas vezes algo não acontece no nosso tempo, muitas vezes nós fazemos projetos, fazemos planos, nós, sabe, pensamos em um sonho realizado em tal momento, em tal hora, ele não acontece, aí vem uma frustração grande, vem uma disciplina tão grande que nós achamos que já é o ponto final, que já é o final, mas hoje Deus fala para você, eu não esqueci do teu projeto e do teu sonho, desde o primeiro dia que você falou comigo. Hoje Deus me mostrou essa palavra, eu senti muito forte a presença de Deus e eu senti que a resposta para alguém nos fala assim para você, eu ouvi desde o primeiro dia e eu te atendi e eu estou a caminho e a resposta está a caminho e o milagre está a caminho e o sonho não está parado, ninguém vai enterrar sonho, ninguém vai te tirar sonho da tua vida porque eu coloquei na tua vida e eu vou realizar, coloquei no teu coração e vou realizar, eu coloquei na tua história e vou realizar. Hoje Deus está falando forte com alguém, eu falo para você, existe alguma coisa em você e para mim? Existe algo que eu não posso fazer? Ah, mas já falaram que não, já fechou a porta, eu falo para você, mas eu, eu dei a última palavra, não, não dei a última palavra, filho, não dei a última palavra, por mais que alguém já falou, não tem mais jeito, por mais que alguém já falou, já decidi, eu vou embora, ou já decidi, a porta fechou, eu decidi, não tem mais jeito, eu só para você, eu não dei a última palavra. E hoje eu estou te dando o sim, e hoje estou falando com você, desde o primeiro tempo que você me apresentou algo, eu já tenho trabalhado, o teu favor, no céu, eu já tenho movimentado o céu para você, queridos, Deus já movimentou o céu, Deus já fez algo sobrenatural, mas não estou vendo nada, mas está a caminho, Deus já fez algo sobrenatural. Deus já movimentou onde precisa, Deus já agiu onde precisa, Deus já falou onde precisa, queridos, Deus, ele faz, ele não vai falhar, Deus faz, ele não vai falhar. Sabe, o cenário, as pessoas, o inimigo, ele lança, sabe, ele tenta lançar sobre nossos, nossos sentimentos, medo e dúvida, nós muitas vezes até achar que não tem mais jeito, mas nada é impossível para Deus, Deus já está lá trabalhando, e você não vai ficar aí para sempre, em situação, você não vai ficar para sempre, nesse lugar, não vai ficar para sempre, eu sei que hoje, no momento, você está olhando, parece que não tem saído, parece que não tem resultado, no momento, quando nós olhamos para o cenário, parece que não tem o que fazer, e aí que Deus, ele vem e fala para nós mesmo, pareça que deu tudo errado, mesmo que pareça que não tem jeito, mesmo que pareça que, oh, Deus, vem falar conosco, Pai, venha, Pai, da direção aqui, neste momento agora, Pai, venha neste momento agora, Deus, se ganha nas mãos dos teus filhos, dá orientação nesse sonho, dá orientação, meu Pai, nessa situação, venha, Pai, venha da orientação nesse casamento, para essa mulher, para o Senhor, venha da orientação nessa vida espiritual, venha da orientação nessa vida sentimental, venha da orientação, Pai amado, agora, em nome de Jesus, nós dependemos totalmente do Senhor, se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui, Deus, eu senti de fazer isso agora, queridos, eu senti de fazer isso agora, fecha os teus olhos, venha, Pai, venha mudar, Pai, o cenário do teu filho, Pai, olhando, parece que não tem jeito mesmo, olhando, meu Pai, parece que esse sonho não vai se realizar mesmo, olhando, parece que esse casamento não vai mudar mesmo, parece que a pessoa não vai voltar mesmo, mas hoje, Pai, eu te peço, meu coração, muda o cenário dos filhos, queridos, a palavra de Deus fala que Marta olhava para o cenário, não tinha jeito mais, Lázaro estava morto quatro dias, e quem estava ao redor, falava, não tem jeito mais, mas se eu te falar que Jesus estava a caminho, já tinha ouvido elas desde o primeiro dia, quando ela e Maria mandaram chamar Jesus, para vir naquele momento, naquela hora, que elas criam o milagre agora, porque nós somos assim, que nós estamos apavorados, se não acontecer agora, parece que tudo vai acabar, e elas não eram diferentes, então elas falaram, se ele não chegou agora, acabou, e lá já estava morto quatro dias, então o cenário ali dizia que não tinha jeito, o cenário ali dizia que acabou, e tem pessoas aqui com o cenário desse jeito, e se eu te falar que Jesus está a caminho, e se eu falar que logo vai chegar na tua vida a notícia, o mestre está vindo aí, sabe o que é o mestre está vindo aí? Olha, é para você fazer uma entrevista, sabe o que é o mestre está vindo aí? O telefone vai tocar, vai chegar a mensagem, vai chegar a perdão, vai chegar a notícia, as coisas de Deus é revelação, as coisas de Deus é espiritual, e precisa ficar ligado para entender, então, quando o Márcio estava ali, de repente chegou uma mensagem, Márcio também está vindo aí, Lázaro estava morto já quatro dias, então ela se levantou, completamente desanimada, fracassada, triste, falou, mestre, se o senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido, sabe o que ela quer dizer? chegou tarde, não tem mais jeito, queridos, muitas vezes nós queremos até falar para Deus o que tem jeito, o que não tem, e ele falou, se você crer, você verá a glória de Deus, simples assim, parece tão complicado, mas é simples assim, eu falo para ela, se você crer, Marta, você vai ver a glória de Deus, hoje ele fala para você, filha, filho, se você crer, você vai ver a glória de Deus, falou para ela, me leva até lá, eu falo assim, para você, tudo o que eu preciso, que você conte tudo para mim, que você abra o coração para mim, que você fale com a alma, conte onde está a tua situação, enquanto o ministrão, você vai falando para Deus, e me leve até lá, Marta levou até lá, chegando lá, ele falou, manda tirar a pedra, ela falou, mas está ali já quatro dias, está cheirando mal, não dá para tirar essa pedra, Jesus falou, tira a pedra, porque eu vou fazer, hoje eu quero falar para você, Deus falou para você, faça a tua parte, creia, porque aquilo que não é para você, eu faço, e eu vou fazer, Marta tirou a pedra, Jesus falou, Lázaro, venha para fora, aquilo que parecia impossível, quando isso aconteceu, ele saiu com vida, Deus falou para você, eu vou mudar a tua história, eu vou realizar sonhos, eu vou mudar o teu cativeiro, eu já te ouvi, eu não desisti de você, eu não desisti dos teus projetos, eu não desisti dos teus sonhos, é mentira do inimigo que eu desisti, é mentira do inimigo que você está só, eu nunca te deixei, desde o momento que você me apresentou, eu estou a caminho, o meu tempo é perfeito na tua vida, a minha hora é perfeita na tua vida, e vai acontecer, e vai chegar na tua vida, e vai chegar na tua história, e vai chegar na tua vida, não temas, não temas, vai chegar, não temas, Deus sabe, você vai chegar, filho, vai chegar, filha, não temas, não temas, a palavra de Deus, fala que, Jesus, falou lá, vem para fora, e todos, espantados, assustados, porque lá se eu convida, sabe, Deus não vai fazer algo na tua vida pela metade, não, Deus não vai realizar um salto pela metade, Deus não vai mudar pela metade, Deus vai fazer algo sobrenatural, mudança vai ser sobrenatural, vai ser uma mudança grande, e você vai contar um grande testemunho de lugar, e muitas pessoas vão vir para Deus, através do teu testemunho da tua vida, em nome de Jesus Cristo, eu vou ler, nós vamos orar, eu vou interceder por você, não está só, eu vou ajudar você a interceder, eu vou interceder, eu vou te ajudar a intercessão, vamos ler a palavra de Deus, que está, em João 11, a partir de 39, disse Jesus, te dai a pedra, Marta, irmão do defunto, disse, Senhor, já cheira a mão, porque já é de quatro dias, e disse Jesus, não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus, faz assim que todos os mundos querem orar por você, amado Deus de poder e de graça, no nome de Jesus, apresenta o teu filho ao Senhor, Pai, amado Deus, estou intercedendo por eles, no nome de Jesus, aquilo, meu Pai, que parece impossível, Pai, as horas e os minutos estão contados, as horas e os minutos estão contados, Deus, alguém vai vir depressa, meu Pai, entregar uma grande resposta, uma grande notícia, essa pessoa vai ver, as tuas mãos, eu creio, eu confio, eu entrego eles nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, eu creio, eu confio no grande milagre, numa grande providência, eu creio, meu Pai amado, que o Senhor, já está agindo, por amas, ou inamana, em todo impedimento, saia, e que esse projeito seja abençoado agora, que esse sonho seja abençoado agora, que essa pessoa venha dar um testemunho, e através da mudança, na vida sentimental dela, na vida espiritual, na vida financeira, muitos venham para Jesus, através da vida dessa pessoa, através da casa dela, e ela não vai ficar com a boca fechada, ela vai testemunhar, Pai, aonde ela for, você vai testemunhar, você vai fazer esse propósito com Deus agora, junto comigo, você quer fazer, qual é o comentário, você quer fazer esse propósito, aquilo que Deus vai fazer na tua vida, você vai testemunhar, aonde você for, você vai contar, e através da tua vida, muitos vão vir até, a Jesus através da tua vida, você crê, eu creio, eu creio, eu sou da presença de Deus, queridos, a Pai fala que Ana, ela orou com um propósito, sabe, a nossa oração não pode ser algo assim, ah, se fizer, fez, se não fez, não fez, não sei, você tem que fazer com propósito, ter reúso, faça isso na minha vida, que eu vou testemunhar, eu vou contar tuas maravilhas, que vocês vão saber, que o Senhor ouve a oração, amém, queridos, creia, seja abençoado, no nome de Jesus, se você não escuta o canal, se inscreva, é gratuito, aperta a indicação, são todos, Deus abençoe vocês, amém, Deus abençoe, 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 Obrigado.